Meus amigos, vou fazer agora um review rápido de uma câmera da Canon, que é a T3, não é a T3E, é a T3, é uma câmera realmente bem de entrada, porém eu já fiz muitas fotos com ela, fotos profissionais, fotos de eventos, animais, eventos políticos, festas, casamento. Ela me serviu muito bem, e ainda ela está funcionando perfeitamente, só que eu deixei ela já encostada, pouco eu utilizo ela, mas é uma pequena guerreira. Quando eu comprei ela não fiz o review, né, ainda está funcionando perfeitamente, ó, você liga, aqui eu tenho uma película de proteção na tela, a tela não é touch, é simples, normal. Quando eu comprei ela eu coloquei aí essa capinha, silicone, muito boa. Funciona tudo nela, a bateria, ainda está uns 90%, você tem aqui o cartão de memória, também funciona perfeito, reconhece normal. Porque tem câmeras que para de reconhecer o cartão de memória com o tempo, né, a bateria também, mas dá problema, o encaixe da bateria, também está perfeitinha. Feito em Taiwan, ó, bem conservada. Aqui você tem a sapato do Fresh. Tem aqui uns... O tempo, né, fica meio oxidado, mas aí é só limpar. Muito boa, pessoal. Uma pequena grande câmera. Fazer uma limpeza, né. Eu fiz uma preventiva nela, faz uns 3, 4 anos atrás, e agora está na hora de fazer a moto preventiva. Mas como eu não estou usando, então não tenho pra onde fazer uma outra limpeza nela preventiva. Mas se eu fosse usar ela assim frequentemente, aí teria que fazer. Deixa eu tirar essa capinha. Ó, capinha silicone tem 10 anos, mais ou menos. Comprei quando eu comprei a câmera. Paguei caro, né, paguei uns 300 reais nessa capinha, mas, ó, olha aí a qualidade. Tá vendo a borracha? Muito boa essa capinha silicone. Comprei na... Tanto a câmera quanto a capinha, comprei na Detona Shop, um site online. Vende produtos originários, notas fiscais, tudo bonitinho. E aqui está, pessoal, ó. Perfeitinha. Tá vendo? Funciona tudo. Tá vendo? Certo? Uma câmera de 10 anos. Usei bastante essa câmera. E funciona tudo perfeitamente. Uma câmera de excelente qualidade, viu? Aqui tem os modos que você pode usar. Sempre usava no modo P, TV ou AV. Manual eu nunca usei, porque eu não sou profissional, né? Então eu usava no modo AV ou TV, que é mais prático pra gente. E às vezes até no P. Profissional você tem que ter um bom conhecimento de fotografia. Eu não tenho muito conhecimento. O conhecimento é básico. Tá vendo, pessoal? Uma câmera muito boa. A única coisa que eu perdi é a tampinha daqui. É uma tampinha de borracha. Ela soltou. Eu guardei no sinto que eu coloquei. Ela tem HDMI, USB e entrada pra disparador de freche. Tá vendo, pessoal? Funciona tudo. Perfeitamente. Certinho, pessoal? Tá aí. Câmera T3. Uma pequena grande câmera de entrada. Pra mim me serviu muitíssimo bem. Fiz eventos. Eu devo ter tirado com ela umas 50 mil fotos. Fiz eventos, casamentos, aniversário. Tudo de família, né? Familiares, pessoas conhecidas. Shows, eventos políticos. Tudo com essa pequena câmera. Certinho, pessoal? Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.